O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração do novo pronto-socorro da Santa Casa de Santos, o hospital mais antigo do país. De Santos, a repórter Vanessa Casalino traz as informações ao vivo pra gente. Oi Vanessa, boa noite. Boa noite Paula, Lini, boa noite a todos. Eu falo ao vivo aqui direto do pronto-socorro, vai começar a funcionar na segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui pouco depois das seis da tarde, primeiro ele visitou o atendimento emergencial e de urgência ligado ao SUS, depois participou da inauguração aqui do pronto-socorro. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2016 e 2019, mais de 1 milhão e 500 mil procedimentos ligados ao SUS foram feitos aqui na Santa Casa e mais de 150 milhões de reais foram repassados pra cá em recursos federais. Este novo pronto-socorro, que funciona a partir de segunda, vai receber cerca de 500 pessoas por dia, que é o movimento do pronto-socorro antigo. O presidente Jair Bolsonaro destacou aqui em visita à inauguração do pronto-socorro que ele contou com recursos de emendas parlamentares. Acompanhe. Nós, ao fazer a economia bem andar, liberamos todas as emendas parlamentares. Grande parte desse recurso vieram dessas emendas. Então, tivemos um pouquinho de participação.